Galerinha, eu sou Beto Bacelar, entusiasta de games, retros e acessórios, hoje vamos fazer uma caçadinha as relíquias, vamos ver se tem algum game daquele sensacional, vamos ver se tem algum acessório, cartucho, e assim sucessivamente, bora, bora aí galera, eu estou embarcando agora, chegando agora bastante coisinha boa olha isso, olha a quantidade de move aqui PS2, olha esse PS4 aqui ó, controle né, carai que ele botou um trolhe lindo de PS4 ó, show de bola hein, tem um perpeque hein, tudo de bom olha o Play 2 aqui ó, agora eu arrumo um ponto, tem que vender para mim para a sua e tá bravo o negócio, caralho Dreamcast completinho ó, mas tá caralho, tá caralho é isso galera, eu vou me trabalhar aí, botar as coisinhas nele no meu lugar mas eu adorei esse motor de PS4 do Mengão, bora, pega o vídeo tá caralho, aí galera, é, tu tá querendo muito o cara que é do Zen, tá ó, esses dois cartuchos, esse Tom Jerry é de Nintendinho, um controle e essa aqui do Mario, aí ele acha o Mario Kart, show de bola ah, um DVDzinho aqui, bacana hein o que vocês acham o pera tá virando um shopping olha galera olha isso olha aí acho que coisinha boa aqui ó todo mundo de olho aí ó e esse Play 2 aqui tá pra esse P1 nova é? o Play 2? não sei não, ele tá puro show de bola Vamos ver isso aí. É bonito. É diferente. Eu levava ele. Aí, cara, uma crise amanhã feriado, cara. Aí, pra tirar a peça, depois eu te devoltei o celular em casa. R$20,00. Fecha 20 da vara, cara. Aí, pra tirar a peça... A bateria não tem. Caraca, uma hora dessa. Magri, olha pra mim. Quanto é que é essa daqui? R$30,00. 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 É. É. Faz bola. Mais 32. Família. Olha o jibizinho. Mônica. Maniquete. Tá aí, ó. Só a Mônica. Só do meu tempo. Era moleque. Tinha muito. Olha ele. Figurinha de alçada. Olha o cachorrão. Bonitinho, simpático. Os velhos CDs de PS3, né? É, VTA. É, VTA. É. Vai lá. Olha. Vamos ver. Olha. Tem bastante coisinha aí. A mochila dele tá cheia. Olha. 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 Parece um branquinho, branquinho, rapaz. Olha o Michael Jackson. Cadê o Caiaço? Pra ver esse Michael Jackson. Acho que ele já pegou esse. É esse, galera. Vamos. Aí, galera. Que que vocês acham? Não é? Dá pra botar lá. Pra enfeitar o cenário? Aí, minigamezinho. Belezinho, hein? É um minigamezinho. É um tatuzeiro, hein? Show de bala. Aí, gostei. Achei interessante. Vamos ver, ó. Bora? Maté Field. PS3. Olha. Até um cara aqui, ó. O cara tá mandando vir aqui, ó. Ela arrascou a feira. Fala. Larga o Pix? É. Quanto? Pra levar os quadros? Ah, os 80. Já tô fazendo quadro com um pouco. Os ciclo, que eu vou ver. Qual a sua bateria? Tu sabe que, pô. Mas a bateria tá bichada, mano. Tá ligado que tá ruim. Eu não sei. Você não sabe nem eu. Tá ruim porque tá cozinado as baterias. Tá ligado? Já vai levar o outro suporte. Olha, olha a briga boa. Olha a briga boa. Olha aí, galerinha. Essa é bonitinha, não? É a marma essa. Extreme, né? Aí, cambada de PS2. Lotão. Bastante coisa aqui, ó. Cartuchinho, killer. Olha. Vai ou não vai? Show de bola. É? Ninguém cachou. Ninguém cachou. É. Nem a internet que eu consigo encontrar. Eu tô com os quatro PSP lá parados. Ficando bateria. Olha as coisas boas. Acabei de pegar uma bola. Essa tá aqui, ó. Atrás do PSP. Deixa eu ver isso aí. Aí, cinco PSP agora sim. É pra essas capas aqui. Show de bola. É? É. Olha aí. Bastante coisinha boa. Esse aqui foi 70. Eu não peguei. Se não tiver funcionando, acho que tem dia. Aí, galera. Olha a promoção aqui, ó. 50 reais e 60 o mega. O que que você acha? Que isso, mano. Olha. Tem um pininho aí, tudo direitinho. É. Vale a pena ou não vale? Acho que eu vou embarcar nesse Super Nintendo. Foi pra lá? Foi pra lá? Tá aí, galera. A aquisição de hoje, Unicar. Na verdade, eu peguei um DVDzinho lá. Um CD, né? De Play 3. Uncharted. Mas como eu já tinha, acabei passando lá pra um amigo lá. Mesmo preço que eu peguei, eu passei pra ele. Aí vim o Uncharted 3. 25 reais. Eu passei pra ele por 25 reais. E esse Super Nintendo aí que vocês viram na última cena do vídeo. Tá aí, ó. Após a reforma. Tá impecável. Olha aí. Olha a frente dele. Aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Bonitão. Tá tudo 100%. Acho que ficou bem top. O que vocês acham? Aí. Chegou de bola, né, galera? Mais um aí, ó. Arrebentando. Agora. Vamos ver. Vamos ver. Que eu tenho que trocar o fusível dele. Quer dizer. Vou botar aquele. Aquele fiozinho direto, né? Mas de fusível mesmo. Que é pra, se tiver algum problema. Ele. Arrebentar também. É. Entendeu? Já fiz os testes. Já botei o fio direto lá. Funcionou direitinho. Então tá 100%. É isso, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar aquele like se gostou do vídeo. Se não gostou também, pode deixar, né? Faz parte. Tá? Agora o comentário é importante. Tá bom? A inscrição nos ajuda muito. E se você quiser ajudar ainda mais. Tornar-se membro. Por apenas 2,99. Tá bom? Ajuda. E. Assim que tiver 10 membros no canal. Vou fazer um sorteiozinho. Pra galera. Né? Afinal. Após 3 meses de membro. Chegando ao total de 10. Um sorteiozinho de um consolezinho. Tá bom? Pra apoiar. Pra dar aquela moral. Não se esqueça que lembra. Que os membros. Tem as vantagens de. Meus vídeos. Sinopse do vídeo antecipado. Tem vídeos exclusivos. Essas coisas todas. Ok? Um abração a todos. E fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.